Uma multidão foi à rua demonstrar descontentamento com a medida. Fortemente armados, alguns manifestantes acorrentaram um boneco do presidente Donald Trump e o ameaçaram, colocando uma faca no pescoço antes de incendiá-lo. Uma bandeira dos Estados Unidos de imagem do rei Taomã e do príncipe verde da Arábia Saudita, principal aliado dos americanos da região, também foram queimadas. Em Jerusalém, as Forças de Segurança de Israel usaram bombas de gás lacrimogênio e balas de borracha para despertar os manifestantes. Até agora, quatro palestinos morreram, e eram a ficar morrendo nos confrontos com o exército israelense. Mais giro internacional. A polícia colombiana capturou um dos traficantes de drogas mais procurados do país. Juan Carlos Messa, conhecido como Tom, era chefe de uma organização criminosa que atua há 30 anos. E no Iraque, o governo anunciou o fim da guerra contra o Estado Islâmico, depois de três anos e meio de conflitos com o grupo terrorista. O primeiro-ministro, Haider al-Abadi, disse que o país está totalmente livre dos extremistas graças à retomada da região da fronteira com a Síria pelas Forças Armadas. Seis milhões de pessoas foram afetadas durante a guerra contra o terrorismo no Iraque. Nos Estados Unidos, foi confirmada a primeira morte ligada a séries de incêndios que atingem o sul da Califórnia desde o início da semana. O corpo de uma idosa de 70 anos foi encontrado com queimaduras dentro de um carro em uma rota de fuga. Milhares de franceses saíram às ruas para homenagear o ídolo do rock, Johnny Holly Mays, que morreu há três dias. Conhecido como o Elvis francês, o roqueiro vendeu mais de 100 milhões de álbuns. Personalidades como o presidente Emmanuel Macron e o casal Carla Bruni e Nicolas Sarkozy compareceram a primórdia. 5 horas 11 minutos, você vai ver a seguir, polêmica na... Caí. Estou assistindo o jornal. Como vocês estão vendo esse vídeo, vocês nem estão vendo. O presidente dos Estados Unidos causa uma guerra do tamanho do mundo com seu pronunciamento. declarando que Israel agora é a capital de Jerusalém, que Jerusalém agora é a capital de Israel. Incêndio nos Estados Unidos que está devastando tudo. Políticos roubando. Enquanto isso, vocês, que deviam pregar a volta de Cristo, porque é isso que está acontecendo. Jesus está voltando. Mas ninguém está nem aí. Só querem pregar milagres. Só querem pregar bênçãos. Só querem pregar que Jesus vai te dar uma casa, um carro. Gente, estamos praticamente no apocalipse e ninguém está pregando mais salvação. Ninguém está pregando mais arrependimento. Ninguém está pregando que Jesus está voltando. Os sinais estão acontecendo. São catástrofes em cima de catástrofes. Jesus está voltando. E onde estão os pregadores para alertar o povo para isso? Onde estão? Jesus está voltando. Jesus está voltando e não é brincadeira. Eu preciso me consertar. Nós precisamos nos consertar. Nós precisamos buscar uma santificação. Eu não estou aqui querendo dar uma de santo, dar uma de pregadores. Eu estou interpretando os sinais. E você? Será que você está interpretando? Enquanto tem um bando de pastão, um bando de pregador, só aí interessado em pregar Ah, Jesus vai te dar uma casa. Ah, Jesus é que está dando livramento disso. Ah, Jesus é que está dando cura disso. Ninguém prega mais sobre a volta de Cristo. A volta de Jesus é uma coisa séria. É uma realidade. já está acontecendo. São catástrofes em cima de catástrofes. Incêndio nos Estados Unidos. Presidente causando guerra. Enchete devastando tudo. Vamos acordar e vamos pregar a volta de Cristo. Jesus está voltando e só vai subir quem estiver santificado. Não pense que vai subir quem estiver mentindo, quem estiver sendo falso, quem estiver pregando o Evangelho e o Evangelho falso. Jesus está voltando. devemos nos consertar. Ah, eu preciso me consertar. Eu sei que se Jesus... Eu sou realista. Se Jesus voltasse hoje, eu estava lascado porque eu ia para o inferno. Se Jesus voltasse agora, nesse momento, eu ficaria. Sou realista. Eu ficaria. por isso que eu decidi buscar a minha santificação de novo. Por isso que eu decidi buscar a minha igreja de novo. Porque eu sei que Jesus está voltando. Gente, os sinais estão aí. Assistam o repórter. São catástrofes em cima de catástrofes. Violência em cima de violência. Todo mundo se matando. Polícia não pode mais com bandido. São catástrofes em cima de catástrofes. E ninguém prega mais a volta de Cristo. Ninguém prega mais que para subir para o céu tem que ter santificação. Tem que ter arrependimento. Eu não estou nem aí porque vão falar de mim através desse vídeo. Eu sei que quando eu botei esse vídeo, vão dizer, olha aí, o pregador falso pregando. Olha aí, o pregador desconcertado pregando. Eu não estou nem aí. Podem falar. Podem falar que eu sou desconcertado. Podem falar que eu estou... Mas eu, pelo menos, eu estou pregando a verdade. Eu, pelo menos, eu estou pregando a volta de Cristo. Não é só porque eu estou fraco. Não é só porque eu estou... Eu estou fraco. Eu estou... Eu estou... Não estou do jeito que era postar que eu vou deixar de pregar isso porque tem que ser pregado. Enquanto a maioria dos evangelhos está mais interessado em cargo, em bênção, em cura. O apocalipse está acontecendo e ninguém está pregando sobre isso. Ninguém está alertando. Jesus está voltando. É uma realidade. Eu preciso me consertar dos meus erros. Você precisa se consertar dos erros. Todos nós, todo dia, temos que pedir perdão a Deus por nossos pecados e temos que buscar não fazer mais. A partir do momento que eu conto uma mentira, a partir do momento que eu sou falso com o meu próximo, por mais pequena que seja a mentira, eu estou pecando, eu estou trazendo condenação para mim. Então, eu preciso me consertar. Nós precisamos nos consertar. Nós precisamos encarar a volta de Cristo como uma realidade. Nós precisamos encarar a volta de Jesus como um fato que já está para acontecer. Porque se nós assistimos reportes e vemos, é catástrofe em cima de catástrofe. E Jesus não deixou ninguém enganado. A Bíblia fala sobre todos esses acontecimentos. Mas a maioria prefere pregar um evangelho de bênção, de cura, de não sei o que, do que pregar a volta de Jesus. Do que pregar arrependimento de pecados. Do que pregar santificação. Então, agora, eu deixo só uma pergunta no ar. Essa pergunta é para todo mundo, é para toda a humanidade. Principalmente para mim. Se Jesus voltasse agora, neste momento, será que você subia? Será que eu subiria? Temos que fazer essa pergunta todo dia. nos examinar todo dia e nos purificar. Porque a vinda de Jesus está muito perto. E aquele que não estiver santificado, aquele que não estiver se esforçando para não pecar, porque pecado a gente vai ter até a volta de Cristo, mas aquele que não estiver se esforçando para não pecar, vai ficar aqui. E eu vou ser bem sincero. Eu tenho que me esforçar, porque eu não quero ficar aqui. Acordem. A volta de Jesus está muito perto. Em vez de ficarem pregando esse evangelho aí de bênção, de prosperidade, vão pregar arrependimento de pecado, vão pregar santificação, vão pregar que Jesus está voltando e que só vai subir quem estiver na direção de Deus. Jesus está voltando. E quando Ele voltar, você vai querer subir ou vai querer ficar? Que essa pergunta fique nas nossas cabeças.